Segunda-feira de manhã, né? Carua, R232. Gravando aí mais um vídeo aí. Segunda-feira de manhã. Corvo, R233. Corvo, R232. Conexão Corvo, R233. Milsana Corvo, R233. Conexão Corvo, R233. Conexão Corvo, R233. Ali é Tetonitano, 10, 2, 3, 2, aqui é o que liga o sertão. Agora eu vou pegar para a direita, Tauritano, 10, 104. Segunda feira de manhã, 28 de outubro. Tauritano, 10, 5, 3, 2, aqui é o que 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 é. Passando agora em frente, até na roda do Ier de Caruana. Bora, Campina Grande, Campina Grande. Campina Grande, quem vai? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ской Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.